O dia a dia é com bastante dificuldade também. Manuela faz estimulação com agulhas todas as semanas e os resultados parecem animadores. Nota-se uma diferença de quando eu entro e quando eu saio. 30 minutos depois de ter entrado, os resultados saltam à vista. Manuela ganha o equilíbrio e força e consegue agora andar com mais facilidade. Tchau. 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 Tchau.